Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo e Trabalho. Estamos aqui para continuar a correção da prova TRT 11ª região que aconteceu no último domingo, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? E no dia 18 aconteceu essa prova. Então você que fez a prova, está corrigindo comigo, acompanhando ou aqui no site, ou aí pelo nosso canal no YouTube. Enfim, interessante que você veja o que você de fato pode ter errado, o que você na verdade acertou para que você apare as arestas e para o próximo TRT ou o concurso TST que se aproxima, você não caia mais em uma casca de banana que você de fato consiga fechar, gabaritar a prova, que esse é o nosso objetivo. Vocês sabem muito bem disso. Se você não fez o concurso, acho que vale muita experiência você passar aqui essa prova comigo. Você está treinando, revisando, fica sendo uma revisão através de questões para você. Mas tenho o maior interesse que você de fato sai daqui e veja que é possível gabaritar as provas Direito de Processo e Trabalho. Esse é o meu objetivo. Quem estuda comigo sabe que como professor eu sou muito direto, muito claro, e quem fecha comigo, quem estuda comigo, consegue sim gabaritar Direito e Processo e Trabalho. Muitos meus alunos conseguiram nesse certame e eu estou muito feliz por isso. Além do mais, é uma honra, uma glória saber que todas as questões Direito do Trabalho, de todas as provas de TRT da 11ª região, foram retiradas desse livro aqui, do meu livro Direito e Trabalho para Concurso. Não é que elas foram retiradas, melhor dizendo, para esclarecer. Elas estão aqui no livro. Você encontra todas as respostas, você encontrava todas as respostas aqui no meu livro. Então, quem fez o curso comigo ponto a ponto no meu site, que é o rogeriorenzete.com.br, você já está aqui ou você está no nosso canal do YouTube, enfim, só você dá uma olhadinha lá. Quem fez o curso ponto a ponto, tem o TRT 24 também, e junto com o livro e as aulas, com certeza, mega absoluta, fechou o gabarito da prova. Então, eu estou nessa trilha que corrigi nas provas do TRT 11 e eu estou sempre indicando nas questões de trabalho a página em que você encontrava o gabarito da prova. Isso vai mostrar para você que você tem na sua mão, você que está com o livro aí, um material que você tranquilamente poderia estudar e que você ia conseguir acertar todas as questões da prova. Ok? Vamos, então, corrigir nesse vídeo agora a prova de direito do trabalho. Deixa eu colocar para vocês aqui. De analista judiciário, área administrativa. E a primeira questão da prova de trabalho diz assim, Lindoval, 61 anos de idade, é empregado da Cecilagem Irmãos Fabrícios Limitada, pretendendo neste ano fazer parte da composição da CIPA. Como eu falei de CIPA, né? Falei de CIPA nas nossas aulas, falei de CIPA no nosso esquenta, na sexta-feira antes da prova, lá em Manaus, falei de CIPA na revisão de véspera, também no sábado. Nossa, que bom que a CIPA apareceu. Então, volte lá. Então, composição da CIPA como representante dos empregados. Neste caso, considerando que Lindoval não é filiado, uma informação para ser marcada, Lindoval não é filiado ao sindicato da categoria. Ele, letra A, não poderá participar da eleição, uma vez que é exclusiva para empregados com até 60 anos de idade. Você encontra essa limitação em algum lugar, pessoal, de idade, para participar da CIPA? Não, não existe. Isso foi pegadinha. Letra B, poderá participar da eleição, que se realiza através de escrutínio secreto, podendo, inclusive, obedecer das formalidades legais, ocupar o cargo de presidente. Foi a minha última frase, terminando praticamente aí a nossa revisão de véspera, no sábado, lá em Manaus. Pessoal, lembra o que eu falei? Você lembra, tenho certeza. Na CIPA, quem tem estabilidade? O presidente ou o vice-presidente? O vice-presidente tem estabilidade, porque o vice-presidente, ele é eleito dentre os empregados. Já o presidente, não. O presidente é indicado entre a panelinha do empregador lá. Então, se eu estou com o empregador, eu não tenho o manto da estabilidade. Não preciso dessa calva protetiva. Então, o vice-presidente da CIPA, falei isso para você, eu gritei isso no seu ouvido. O vice-presidente da CIPA tem estabilidade, o presidente não. Me recordo como se fosse hoje, naquele sábado, na terceira filha, quando eu falei isso, e um a um levantou o braço e falou, caramba, eu não sabia disso. Tomara que ele tenha essa questão. Tenho certeza, porque ele ouviu isso, e ele gravou, ele acertou essa questão. Ele gravou esse detalhe. Isso é importante. Então, o Lindoval, como presidente da CIPA, ele não poderia, não, porque ele é da parte do empregado. Se é do empregado, ele é eleito. Então, volte lá, por favor. A letra B está errada. Letra C. Não poderá participar da eleição, uma vez que é exclusivo para empregados sindicalizados. Eu não tenho essa obrigatoriedade para participar da CIPA de eu ser um empregado sindicalizado. Seja você sindicalizado ou não, você pode participar da CIPA. Então, não existe essa exigência de ser sindicalizado. Pegadinha também da banca. Letra D de dado. Poderá participar da eleição, que se arrela através do escrutínio secreto. Ok. Podendo, inclusive, obedecer das humanidades legais, ocupar o cargo de vice-presidente. Aqui está o nosso gabarito. Letra D de dado. Vice-presidente porque ele é um membro dos empregados e aí ele pode participar desse processo eletivo. E ser o vice e tendo estabilidade. Letra E. Poderá participar da eleição, que se realiza através do escrutínio secreto, mas não poderá ocupar o cargo de presidente em razão de ausência de filiação. Não. Ele não vai deixar de ocupar o cargo de presidente por ausência de filiação. Ele não ocupa o cargo de presidente, porque o cargo de presidente não é votado em escrutínio secreto. Não tem votação. Tem indicação do empregador. Então, não pode. O gabarito confirmando aí. Letra D de dado. É o artigo 164. Olha lá. Parágrafo 2º da CLT, que diz assim. Opa. O representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, ali está, do qual participem, independentemente de filiação sindical. A eleição em escrutínio, votação secreta e afiliação sindical não é requisito para ser representante dos empregados na SIPA. Não é requisito para ser empregado dos representantes da SIPA. Ok? Eu encontraria isso no seu livro, como você falou, professor. Meu livro está aqui na terceira edição. Encontraria sim. E esse livro é feito para TRT, TRT e TST. Você que vai continuar seguindo nos TRTs, você que vai fazer a prova do TST, com esse livro, eu aposto com você, que você fecha a prova. Na página 260 do meu livro, eu disse para você que eu comprovar página por página, eu vou comprovar de todas as provas. A prova de técnico, na íntegra, foi o meu livro. Agora, a prova de alente do judiciário, área administrativa. Página 260, diz lá o mandado dos membros da SIPA, duração, beleza. Aí tem aqui, os representantes dos empregados, lá e do suplente, serão eleitos em escrutínio secreto, aqui está, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Está tudo aqui bonitinho, não tinha como você errar nada. Olha o parágrafo quinto para complementar, pessoal. O empregador designará anualmente, dentre seus representantes, dentre seus representantes, o presidente da SIPA, e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. Por isso que é correto afirmar que o vice-presidente da SIPA tem estabilidade provisória no emprego, e o presidente não. Que bom que eu falei isso em aula. Que bom, meu pai do céu. Que bom. Bom, na aula e na revisão, né? Ah, não fui na revisão, mas eu ouvi, claro. Eu falei no nosso curso ponto a ponto. Ó, vai fazer o TRT24, corre no site, rogerorenzete.com.br, galera do YouTube aqui, ó, vai no meu site, visita lá, pode visitar o site, você vai encontrar lá o curso ponto a ponto, de acordo com o edital, agora, para o TRT24, ainda dá tempo, hein? É para fechar, é para gabaritar a sua prova. Questão 66. A empresa Dindas Limitada está passando por uma grave crise financeira, e pretendendo uma reestruturação interna, planeja conceder férias coletivas, como falamos de férias coletivas, para todos os seus empregados, em dois períodos, durante o ano de 2017. No primeiro período, pretende conceder 10 dias corridos, e no segundo período, pretende conceder 20 dias corridos. Neste caso, a referida empresa. Muito bem. Nós temos dois pontos aqui a serem observados. O primeiro, é a duração mínima dos períodos de férias, fracionadas. Então, veja. Um dos períodos não poderá ser inferior a 10 dias corridos. A gente sempre fala isso, né? As férias em geral, elas podem ser fracionadas? Em regra, não. Em regra, serão concedidos de uma só vez. Salve em situações excepcionais, poderá ser fracionada em até dois períodos, sendo que um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. Maravilha. Isso é férias comum, férias em geral. Se forem férias coletivas, elas podem ser fracionadas de plano, de imediato. Podem ser fracionadas em dois períodos. Desde que, isso é interessante, desde que nenhum dos dois, nenhum dos quais, seja inferior a 10 dias corridos. Nas férias em geral, um dos quais não pode ser inferior a 10 dias corridos. Férias coletivas fracionadas, nenhum dos períodos poderá ser inferior a 10 dias corridos. E é o caso aqui. A empresa fraciona um período de, coloca lá, por favor, um período de 10 dias corridos e o segundo de 20 dias. Está tranquilo, está correto. Não há nada que se falar em relação a isso. Então, é aplicação do artigo 139, parágrafo 1º da CLT. Então, não houve descumprimento. Uma outra formalidade muito importante nas férias coletivas é a ampla comunicação, é a ampla divulgação, que deve ser feita no prazo de 15 dias. Para quem? Para o Ministério do Trabalho. Isso é interessante. Uma ampla divulgação, acho que estão falando isso, não sei, acho que não fala, para o Ministério do Trabalho. E nesse mesmo prazo, também em 15 dias, para os sindicatos e o empregador fixar também na empresa os locais abrangidos por férias coletivas, já que as férias coletivas podem ser para todos os empregados, para alguns empregados, algumas filiais, alguns setores, enfim, como entender melhor o empregador. atente-se a um detalhe, a lei complementar número 123 de 2006, perdão, lei complementar, anota aí, número 123 de 2006, lá no artigo 51, inciso 5, salvo engano, ela tira essa obrigatoriedade da comunicação no prazo de 15 dias para o Ministério do Trabalho, claro, em relação a microempresa e empresas de pequeno porte. então essas microempresa e empresas de pequeno porte estão dispensadas da comunicação, o que não é o caso da questão, eu volto lá, a questão não fala em momento nenhum que a empresa de indas limitada é uma microempresa, não é, não tem essa informação, nem que é uma empresa de pequeno porte. Então olha aqui a letra A o que que diz, a letra A fala assim, está respeitando a consolidação das leis do trabalho, a CLT, devendo entretanto comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim das férias. Me parece perfeita a letra A, me parece, vou marcar aqui uma letra B, letra B, está respeitando a CLT, devendo no entanto comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 10 dias. Não, não é 10 dias, a comunicação é em 15. Letra C, não está respeitando, nem vou ler, porque está respeitando sim o que manda o comando da CLT. Letra D, não está respeitando, não vou ler, e letra E, não está respeitando também, não vou ler. Então o gabarito era a letra A, o artigo 139, parágrafo 1º da CLT fala exatamente isso, atentes comigo, poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou determinados estabelecimentos ou setores da empresa. As férias poderão ser gozadas, olha o fracionamento emitido, em dois períodos anuais, desde que nenhum deles, nenhum dos períodos, seja inferior a 10 dias corridos. Na prova, um período 10 dias, o outro período 20 dias. Ok? Ok, regular. E a comunicação? Parágrafo 2º, para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15, 15, 15 dias às datas de início e fim das férias, precisando quais estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Aí está, a ampla comunicação, a ampla divulgação. Muito tranquila a questão, gabarito, então aí, letra A. Questão, bote novo, por favor, para você anotar, questão 66 da prova na lista do judiciário, área administrativa, letra A. Muito, muito, muito tranquila. Tem no livro, tem no livro, já ouvi daí, tem no livro, tem no livro. Vamos lá, se você tiver com o meu livro aí, abra na página 142 do meu livro, aqui tem a prova inteira do TRT11, inteira, inteira, inteira. Sempre digo para vocês que isso aqui é a ferramenta para a prova, vocês não acreditam? Olha lá, a página 142, as férias poderão ser gozadas em férias coletivas em dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a dez dias corridos, aqui está. E na página 143, na página seguinte, para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local e ao ministério do trabalho com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisamos quais estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Aqui está a ampla comunicação, a ampla divulgação no prazo de 15 dias. cai em prova. Próxima questão, questão 67, direito do trabalho, que diz assim, considere a hipótese abaixo. 1. Luciana casou-se... Antes da gente ver as hipóteses, vamos para o comando da questão primeiro, é melhor. Tratos de hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Interrupção. O empregado não trabalha, mas recebe salário. Não esqueçam disso. Primeiro, Luciana casou-se na última terça-feira, deixando de comparecer ao seu serviço por três dias consecutivos. Certo ou errado? Ha, ha, ha. É lembrar da aula. É lembrar da minha dica sempre para vocês. peguem o artigo 473 da CLT e devora ele. Lembrou que eu avisei na aula ponto a ponto, no nosso curso lá no meu site? Ou aqui, quem estiver no site? Então, pega o 473 e devora. Ele não cai, não. Ele despenca. A FCC ama o artigo 473 da CLT, que apresenta as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu. Caiu dois itens até. 1 e 2. Então, volte lá. O item 1 está correto. Casamento até três dias consecutivos é hipótese de interrupção do contrato de trabalho. 2. Dorival deixou de comparecer ao seu emprego por dois dias consecutivos em razão de falecimento do seu irmão. Perfeito. Ascendente, descendente, irmão ou pessoa declarada sua carteira de trabalho e prevê. Carteira de trabalho, viva sob sua dependência econômica. Carteira de trabalho, viva sob sua dependência econômica. Tem que lembrar. 4. Simone está em gozo de repouso e semanal remunerado. Caramba! Repouso. Descansa e ainda recebe. Óbvio que é a interrupção do contrato de trabalho. pulei a Gildete, perdão. Gildete está de férias. Eu falo na aula. Férias é a principal hipótese de interrupção do contrato de trabalho. O empregado não trabalha, mas recebe. Recebe até assim, ó. Férias é igual. Remuneração mais um terço. Recebe até o terço a mais. Então, o que é interrupção? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Gabarito, letra E. Tudo aqui é interrupção do contrato de trabalho. Então, você precisava conhecer o artigo 473 da CLT. 473, inciso 2. Inciso 1, né? O casamento e falecimento. O artigo 129 da CLT, que fala das férias. E o artigo 7, inciso 15, da Constituição Federal, que traz aí o repouso semanal remunerado. Você encontraria isso tranquilamente também aí no livro. No livro aonde? Vamos lá. Na página 123 do meu livro. Por favor. Na página 123, você encontraria as duas hipóteses. Considera-se a interrupção do contrato de trabalho até dois dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em carteira de trabalho viva sob sua dependência econômica. Depois, até três dias consecutivos em virtude de casamento. Então, na página 123, você encontraria isso. E na página 121, você encontraria as outras hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, como férias, repouso semanal remunerado, está aqui, e feriados civis e religiosos. No meu livro, tem quadrinhos, quem não conhece, com as distinções. Então, ele fica bem didático para você em relação a isso. Veio um verdão aqui atrás de mim, mas foi por causa da luz. Ok? Não é do livro, não. Tranquilo? Muito bem. Vamos, então, para a nossa próxima questão, questão 68, que diz assim, Matias é motorista da família Silva. Vamos dividir a turma aqui? O primeiro personagem é o Matias. O Matias é motorista da família Silva, prestando seus serviços três dias na semana, no qual leve e busca as crianças na escola. Ok. Felícia é jardineira, ensina suas atividades para a família Silva quatro vezes por semana. Ok? Gilberto faz faxina na residência da família Silva uma vez por semana. E, por fim, Deise é acompanhante da matriarca da família Silva duas vezes por semana. Neste caso, observando o requisito temporal e considerando que os demais requisitos legais estão presentes, tratam-se de empregados domésticos. Quem? Quem? Quem aqui é doméstico? Muito bem. A FCC trouxe aqui a ideia da lei complementar número 150 de 2015 no artigo 1º que diz o seguinte, que regulamentou, vamos chamar assim, o requisito clássico, isso tem que saber, de dar continuidade. Para ser empregado doméstico, tem que trabalhar quantas vezes por semana na residência da pessoa ou da família? Tem que trabalhar mais de duas vezes por semana. Então, vão ser três vezes por semana no mínimo para que eu seja considerado empregado doméstico. Neste caso, o Matias, que é o motorista, se é a família, trabalha três vezes por semana. Matias é doméstico. Felícia é jardineira, trabalha na residência quatro vezes por semana. Felícia é doméstica. Gilberto faz faixa em uma vez por semana. O Gilberto é diarista, é o autônomo, ele não é empregado doméstico. Por fim, Deise trabalha duas vezes por semana como acompanhante. Acompanhante pode ser o doméstico, tudo bem, mas Deise só vai duas vezes por semana. Neste caso, Deise também é autônoma. Deise também é diarista e autônoma não é empregado doméstico. Então, só quem é empregado doméstico aqui, nessa história, é o Matias e a Felícia. Só Matias, bote lá, por favor, só Matias e Felícia, gabarito, então, letra A, Matias e Felícia, o artigo primeiro da lei complementar, número 150, 2015, lá, ao empregado doméstico, vamos colocar aqui o amarelinho, assim, considerado aquele que presta serviço de forma contínua, que contínua é esse, subordinada, onerosa e pessoal e de que finalidade não lucrativa, a pessoa, a família, no âmbito residencial desta, por mais de dois dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Se é por mais de uma semana, aplica-se o disposto nesta lei. Está aí. Aquela aula completa que a gente deu de empregado doméstico, veio o examinador e traz uma questão fácil dessa, muito fácil. Encontraria facilmente no livro também, na página 42. Quem tem um laranjinho o livro aí, encontra na página 42 de cara, quando abre empregado doméstico, eu já falando nesse requisito, tem que trabalhar por mais duas vezes na semana. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, mais uma questão aqui no nosso livro Direito do Trabalho. Próxima questão, questão 69, que diz assim, no tocante alteração do contrato de trabalho. Considere. Um, deixa eu pegar aqui a caneta. Primeiro, empregar o transferido por ato unilateral do empregador para o local mais distante de sua residência. Tem direito a suplemento salarial correspondente à crescita de despesas de transporte? Claro, se a transparência é para o ato do empregador e eu vou ter que ter uma despesa maior, isso está correto. Súmula 29 do TST. Item 2. Considera-se a alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta o cargo efetivo anteriormente culpado, deixando exercício de função de confiança. Considera-se, pessoal? Não, não se considera alteração unilateral. Está errado, é falso. Artigo 468, parágrafo único da CLT. Não, não se considera. Eu tenho que lembrar que a reversão é sempre possível. Reverter o empregado ao cargo anterior sempre é possível. Lembra? Tem que só lembrar da Súmula 372. Se ele ocupa a função de confiança por 10 ou mais anos, ele pode ser revertido mais trás e gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Se for por menos de 10 anos, ele é revertido e não traz gratificação. Então tem que lembrar desse ponto aí. Então o item 2 aí está falso. Item 3. Ao empregador é vedado transferir o empregado com a mudança de seu domicílio sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultava do contrato. Essa proibição estende-se aos empregados que exerçam o cargo de confiança. Não se estende, não. Se exerce o cargo de confiança, é uma das hipóteses de exceção. É uma das exceções. Artigo 469, parágrafo 1º da CLT. Aqui é uma das hipóteses de exceção. Falamos tanto isso em sala de aula também. Item 4. Não é lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado, devendo ocorrer a rescisão contratual ante a previsão expressa da CLT. Não é lícita, é totalmente lícita. Se ocorreu a extinção, artigo 469, parágrafo 2º da CLT, se ocorreu, opa, CLT, se ocorreu a extinção, eu vou transferir o empregado para a localidade. Eu estou com isso, eu, empregador, privilegiando qual princípio? O princípio da continuidade da relação de emprego. Então, é claro que é possível essa transferência nesse caso aqui. Então, não é lícita? Não é lícita? Claro que é lícita, totalmente lícita. Então, só para a gente ajustar aqui, volta. Ah, eu trouxe os dispositivos, trouxe, vou passar com vocês. Então, o que está correto aqui? Correto apenas o item 1, só o 1 está certo. Gabarito, então, letra D de dado, só letra D de dado no item 1. Então, súmula 29 do TST, depois você olha. Artigo 468, parágrafo único da CLT. Muito bem. 4 menores, parágrafo primeiro e parágrafo segundo da CLT. Tudo aí bonitinho. Acharia no seu livro, Renzete, óbvio que acharia no meu livro, da página 103 em diante, você tem tudo isso aí que envolve a alteração do contrato de trabalho. Muito tranquila a questão, muito tranquila. Bem satisfeito com essa prova. questão 70. Questão 70. Vamos ver. Diz lá. De acordo com o entendimento sumulado do TST, parou, parou, parou. Vem para mim um pouco aqui. A grande marca do concurso do TRT, da 11ª região, foi a cobrança da jurisprudência do TST. Eu disse para vocês, súmulas e OJs não caem, despencam em prova. Súmulas e OJs hoje representam gabarito em prova. Quando a banca colocou no edital de forma expressa para todos os cargos, súmulas e OJs, eu disse a vocês, muitos duvidaram, muitos alunos duvidaram, até a última hora. Eu falei no sábado, na véspera da prova, pessoal, a grande marca do TRT 11 vai ser a cobrança maciça, pesada, de súmulas do TST. E não deu outra. Elas caíram. Então, quem fez, o nosso módulo, a nossa isolada, atualizadíssima, dividida, organizada por assuntos de súmulas e OJs, parte 1, direito de trabalho, parte 2, processo de trabalho, não teve nenhuma dificuldade. Eu tenho certeza disso. Então, se você vai encarar o TRT 24, esse sistema vai continuar. Vai no site, quem está no YouTube aqui, em rogerorenzete.com.br e adquira já. Está baratinho, baratinho. O nosso módulo, a nossa isolada, de súmulas e OJs. As principais súmulas e OJs do TST que não caem, não. Que despencam na prova do TRT e na prova do TST. Então, fica aí a dica para você. Quer continuar errando? Aí você que sabe. Então, vamos voltar para a questão 70. Então, de acordo com a súmula do TST, a contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FTS, incide sobre a remuneração mensal devido ao empregado. Beleza. Aí vem letra A. Com exceção das horas extras? Claro que não. Se hora extra e natureza salarial, como é que vai ter essa exceção? Não existe. Inclusive horas extras e adicionais eventuais? Me parece muito bom. B. Na proporção 7% pessoal, FGTS 7%? Não. É 8% sobre a remuneração do empregado. Se for o aprendiz, aí é 2%. Letra D. Proporção 12% nem perde seu tempo. Letra E. Proporção 11%? Lógico que não. Gabarito B de bola. Inclusive horas extras e adicionais eventuais. Nada mais, nada menos que a súmula 63 do TST. A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devido ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais. Está aí o que foi cobrado sobre FGTS na sua prova. Encontraria no seu livro, Reisete? Encontraria no meu livro, sim. Lá na página 274, está lá a súmula 63, a contribuição para o FGTS e incide sobre a remuneração mensal devido ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais. página 274 do meu livro. Se você estivesse ali na sua mão, não na hora da prova, mas para o seu estudo, você estaria mais uma questão. Você fecharia, na verdade, a prova do TRT 11, cargo, analista judiciário, área judiciária, a prova de trabalho. Não tem processo para você, então é só trabalho. Então, questõezinhas muito, muito tranquilas. Tenho certeza que se você fez o curso comigo, se você tivesse o meu livro, você conseguiu fechar a gabaritar. Se não deu dessa vez, não tem problema. Viu onde você errou? Viu? Não vai errar mais? Não, não vou mais errar. Então, vamos embora. Bola para frente, porque é até passar. TRT é TRT Brasil. Se você quiser, vem comigo que eu te ajudo nessa. Todos os meus cursos atualizadíssimos no meu site, rogerorenzete.com.br. Breve, muitas novidades e novos cursos. Bom, qualquer momento, eu volto com outro vídeo comentando mais uma prova do TRT 11. Vai clicando aí, vai me seguindo, se inscreve no canal aí, que vai ajudar bastante. Não esqueçam nunca do nosso lema, trabalho não dá trabalho. Tchau!